Música 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 Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro Pena que Você não sabe Não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber Se é bom ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro As coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto Paraíso Ou me queimo Toto do inferno Eu penso Em você Meu pobre amigo Que só usa Sempre o mesmo Terno Pedro Onde você vai Eu também vou Pedro Onde você vai Eu também vou Mas tudo Acabou Mas tudo acaba Onde começou Tente me explicar Das suas coisas Que a vida é séria E a guerra é dura Mas se não puder Calha essa boca E deixa eu viver Minha loucura Lembro Lembro Pedro Pedro Onde você vai Eu também vou Pedro Onde você vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Todos os caminhos São iguais O que leva a glória Ou a perdição Há tantos caminhos Tantas portas Mas somente Um tem coração E eu não tenho Nada a lhes dizer Mas não me critiquem Como eu sou Cada um de nós É o universo Pedro Onde você vai Eu também vou Comigo Pedro Onde você vai Eu também vou Pedro Onde você vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou É que tudo acaba Onde começou Embora Pedro Veja Não diga que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Pois a água viva Ainda está na fonte Pois eu dei dois pés Pra cruzar a fonte Nada acabou Não, 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 não Tente Levante sua mão Cedendo E recomece a andar Não pense Que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que tanta Há uma voz que dança Há uma voz que girou Vai dentro do ar Apoio 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 Para bosta E ano Apoio 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 Ag�� Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o fundo Vai Tente outra vez E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero ouvir vocês Ah, 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 ah Prefiro ser, Prefiro ser, Apertar com os filhos, E ter aquela velha filhinha, Formada sobre tu. E ter aquela velha filhinha, Formada sobre tu. Eu vou lhes dizer, Tudo que eu lhe disse antes, E você, É a sua cara, É a sua escambulante. Tô que ter aquela velha opinião, Formada sobre tu. Tô que ter aquela velha opinião, Formada sobre tu. Sobre o meu amor, Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estranho, amanhã já se apagou, Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe faço amor, lhe faço amor. Eu sou um ator, Eu sou um ator. É chave cheia, Eu sou um ator. 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 Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Azil. Lá por detrás da triste linda zona sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu, como vetor Tranquilo, eu tento uma transmutação Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para Tótem-se Jesus Jamais olhei pra o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais A plantas colossais que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Não sei por que nasci pra querer Ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei, pois nasci para isso E aquilo, e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada Quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Mais de quarenta shows em todo o Brasil Marcelo Nova, ou seja, lotando o estádio de ginásio E agora lançando o MP Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Que o universo inteiro eu sou. Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo É querer ajudar. Mas não sei porque nasci Pra querer ajudar, A querer consertar O que não pode ser. Não sei porque nasci Para isso e aquilo E o início De tanto querer. Carpinteiro do universo O universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo O universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou assim. No final Carpinteiro. Carpinteiro do universo. Raul Seixas e Marcelo Nova. Aqui no Domingão do Faustão. Agora você vai curtir o rock da melhor qualidade de Raul Seixas e Marcelo Nova. Quarenta shows em todo o Brasil. Em julho saindo o LP. A panela do Raul e do Marcelo. Do diabo. Do diabo que o carregue. Marcelão vamos lá Raul. Nesse pique encerrando o Domingão do Faustão. O melhor do rock na Bahia que tomou conta do Brasil. O que é que a gente faz Raulzito? Vamos fazer aquela de 50, 1950. Biba Pelula de Ginny Vincent. Olha aí em homenagem a Flávia Alessandra Armandão. A nossa garota top model. Ela que vai estrelar a próxima novela da Globo. E que foi escolhida aqui no Domingão. Em homenagem a Flávia Alessandra. No pique do rock de Raul e Marcelo. Vamos lá. Vamos. A gente volta no Brasil. Aqui no Plim Plim. É o vivo. Um dia numa rua da cidade. Eu vi um velhinho sentado na calçada. Contando histórias com uma cuia de mate na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu. E cantou uma música que contava uma história. E essa história era mais ou menos assim. Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu dançava demais. Eu vi Cristo ser crucificado. Tem um amor nascer e ser assassinado. E as bruxas pegando fogo pra apagar em seus pecados. Eu vi. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Malmé cair na terra de joelhos. Não vi Pedro negativo por três vezes. Diante do espelho. Eu vi. Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser estrada no mapa. Igual de Drácula sobrando sangue novo. E se escondendo atrás da capa. Eu vi. Eu vi. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seu salmo pelos ares. E os zumbis fugitam os negros pra floresta. No quilombo dos palmares. Eu vi. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi o sangue que corria na montanha. Vi quando o Hitler que chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li. Eu li o símbolo sagrado de um banda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos planejavam contra o frio. Eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu tava junto com os macacos na caverna. Eu vi de vinho com as mulheres na traverna. E quando a pedra despeitou da financeira. Eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu li a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo. Eu tiro meu chapéu. Eu nasci. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci. 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 Ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco beleza Ficar com certeza, maluco beleza Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de outras coisas pra conquistar Eu não posso ficar aí e parar Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco praia, carro, jornal, tobogão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grande sísmo idiota Saber que é humano ridículo limitado Que só usa 10% Sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Pra essa beleza de quadro social Mas eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque ele é rodelas cercas alambradas Que separam los campos E no ir es calmo de miorro que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Espera do amor te chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador Assenta a sombra sonora De um disco voador Assenta a sombra sonora De um disco voador E por que não Assenta a sombra sonora De um disco voador De um disco voador De um disco voador Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou para ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou uma música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Para pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho E Malmé cair na terra de joelho Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, por que? Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vim Babilônia ser riscada no mapa Vim Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás a capa Eu vi Eu vi a arca de Moé cruzar os mares E Salomão cantar seus salmos pelos ares No quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, por que? Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler pagou toda a Alemanha Vi o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi Eu vi o símbolo sagrado de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos flaquejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, por que? Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me pipinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, 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 não Até que eu ando atrás Porque não tem nada desse mundo que a nossa alma demais Eu nasci Olha o rei Eduardo Costa aí, é o fora da lei Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Meu pai não quero provar nada Eu só servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi torcedor Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Uma cruz Eu não sou mestre Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Eu sou fora da lei Durango King Só existe no Jiqui E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Ei, velho, que hora do barulho Meu pai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Alô, Igor Oh, coitado, foi torcedor Eu me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Uma cruz Eu não sou mestre Pra tirar onda de herói Eu sou vacinado Eu sou cowboy Eu sou cowboy Sou fora da lei Durango King Só existe no Jiqui E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eu não sou vesta Pra tirar onda de herói Eu sou vacinado Eu sou cowboy Eu sou cowboy Fora da lei Durango King Só existe no Jiqui E quem quiser que fique aqui Entra pra história Entra pra história com você Eduardo Costa Um brilho 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 Música Pessa bem do teu furo, minha filha, do imposto de... Ei, ó Capone, vê se eu te emenda Assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Pessa bem do teu furo, no Paracundo eu não estou Ei, Jesus Cristo, abandão do papo agora Fata como se ensinada, a letra é minha, eu faço agora, agora Ei, ó Capone Se eu te emenda, assim dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam confiar em mim Eu sou astrólogo, sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas E é o último do sertão Oh, olha o trem Oh, olha o trem Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Oi, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com o bem No romance astral Astral Amém Amém A mulher agora é quem é que vai aguentar Porque eu morri o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam, eu vou voltar Tô tragado aqui no quarto de pijama Porque tem vez em feijão aí na sala Aí eu pego uma bambina e chego em jantar Um minuto, roupa, um rito, chego em mar Desafir de mar, tô enquanto só a galinha em meu final Quando uma vez de chovar, me acusando Não sai, me lavar, me ensina a só, me arrosa Quando ela vem com a nossa palestra de novo Presta pra que só me vai vencer É isso, eu guardo a rapaz de bebida E o rosto de bebida Porque minha mulher também pode ser Ligo no rádio ou som chato Que me treta no sorriso Espalho com o meu Deus Olha os livros na minha estrangea Que nada diz, é que importante Servem só pra quem não sabe A entregada me bate a porta Que esse canto me matou na sorte E que já não sabe nem mais nada pra me enrover Fala em novo e passa sem as mãos Não tem qualquer besteira Não tenho nada pra julgar Apesar dessa voz chata e ridente Pelo toque pra me queixar Que nem sou apenas um canto Eu já passei com o meu Deus E me tem que ser mais do que não Eu já cansei de ver o sol Não tenho nada pra julgar Eu já cansei de ver o sol Eu já cansei de ver o sol Agora sou apenas um latino-americano Eu já cansei de ver o sol Eu já cansei de ver o sol Mas agora sou bem resolvida 4 anos sem pisar no palco Raul Seixas, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva. Viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva Viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, segura. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, vou esperar papai noel. Vou discutir, então vá, ele, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, ora viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva Olha, atenção, eu vou ler uma coisa para vocês Que talvez seja muito importante para o resto da vida de vocês Por favor, chama-se o livro da lei Eu quero que metam o cacete nessa bateria Faz o que tu queres, é isso que é tudo da lei Presta atenção, tome isso como se fosse vocês pensando Não existe Deus, senão o próprio homem Cada um de vocês O homem tem direito de viver pela sua própria lei O homem tem direito de viver a maneira que ele quiser O homem tem direito de vestir-se como ele quiser O homem tem direito de morar aonde ele quiser O homem tem direito de mover-se por onde ele quiser Sobre a face da terra, sem passaporte O homem tem direito de comer o que ele quiser O homem tem direito de beber o que ele quiser O homem tem direito de pensar o que ele quiser De falar o que ele quiser O homem tem direito de escrever o que ele quiser O homem tem direito de pintar, de trabalhar Direito de amar com quem ele quiser Quando, onde e com quem ele quiser O homem tem direito de morrer quando ele quiser A vida é dele, porra É a única coisa que nós temos é a vida da gente A gente tem direito de mandar nela A única coisa que nós temos é o direito de ter nossa própria vida E direito de mandar nela Tá entendendo? Todo homem tem direito de matar Aqueles foros de cumprimento, essa nossa lei Viva! Viva, Roussa! Viva, Viva, Viva a sociedade alternativa Viva, Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Além do pouco, Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Viva! Viva, Viva! É perigo que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras me mortas na praia Eu fico ao teu lado, sem saber Os amores que a vida me trouxe no campo de viver Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva rogando na terra das coisas do ar Eu perdi o segredo, o segredo da vida Lendo as pedras que sonho sozinhas no mesmo lugar Eu posso entender tanta gente aceitando a mentira Dizendo que sonhos desfazem aquilo que o padre falou É porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo da chuva Eu perdi o teu medo, meu medo da terra das coisas do ar Eu perdi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo, meu medo Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo, meu medo, meu medo Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo, meu medo, meu medo, meu medo, seu morro Se inscreva no canal. 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 E aí